Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yotobas Nesse vídeo a gente vai ver a previsão de touro para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá Tri Mega 3 na sequência Touro, previsão para o mês de abril de 2017 De acordo com o horóscopo, o principal evento em abril vai essencialmente dizer respeito ao desenvolvimento pessoal Depois de se envolver numa luta ou numa disputa Os seus olhos vão finalmente ser abertos Você vai descobrir o que o seu comportamento para os outros deve mudar Desmasiada tem luzias, pode amarrá-lo aos argumentos Para ser eficaz, a touro tem de perceber tudo isso por si mesmo As estrelas afetam no forte e possivelmente por ser paciente nesse período É possível que pode facilitar superar os pequenos problemas com o seu parceiro E ajudá-lo a sentir novamente a harmonia Talvez sua colega seja insolente Mas não deixe que ela a incomode Para que não exista uma atmosfera desconfortável no local de trabalho Vai apanhar uma constipação se não se vestir de acordo com a época Aber pra que a vida este tipo É dessa mesma coisa É essa razão Outro 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 Outro